Preparar, apontar, já! E lá vai Maria Luísa! Ai meu Deus, não tô conseguindo acompanhar. Tem um boneco atrás aqui, ó, e eu tenho que empurrar o boneco. Você já ganhou? Já! Tem que ser muito rápido, eu não tô dando conta. É muito rápido, eu não tô dando conta. O teu ganhou, Ê! De novo! Preparar, apontar, você não tá nem esperando a contagem, mas você já tá saindo na frente. Preparar, apontar, já! Ué, não vai não? Não vai não? Ê, ê, eu não consigo acompanhar. Eu ganhei! Você ganhou? E o Teozinho tá atrás de você, hein? Não tenho. Ah, vocês vão ganhar juntos. Vocês vão ganhar juntos? Que legal! Então vamos lá, a última rodada pra vocês ganharem juntos. Preparar, apontar, já! Vamos juntos, Téo! Vamos, Téo! Nós vamos ganhar juntos com a Maria Luiza! Ai, meu Deus! Eu tenho que ganhar! Opa, peraí! Chegou junto! Peraí, vamos ver se vai chegar junto, do ladinho. Ê, os vencedores! Uhul! Você ganhou e o Theo também? Sim, todos juntos Todos juntos Deu empate, os dois campeões